So here we are, like we were, two feet apart, in different worlds We need to say another word, we'll wash the leaves, but I don't wanna So here we are, like we were, two feet apart, in different worlds We need to say another word, we'll wash the leaves, but I don't wanna Let me post the tar Vito palmy, I will give you some Give it to Sam 23 All this Tous 23 23 25 23 26 27 38 ak Vai dando uma sentadinha em cima da pica dos crê Deixa eu postar a tarde tu pra mim te dar uma sarradinha Vai dando uma sentadinha em cima da pica dos crê So here we are, like we would Two feet apart, in different worlds Don't need to say another word No I should leave, in different worlds So here we are, like we would Two feet apart, in different worlds Don't need to say another word No I should leave, I don't wanna Pega a visão O Bielbix, não reclama não Que nóis é preitinha do peitinho e do bundão O Bielbix, não reclama não Que nóis é preitinha do peitinho e do bundão Então soga soca no rabeto Toca com o preço Toca soca no rabeto Toca com o preço O Bielbix, não reclama não Que nóis é preitinha do peitinho e do bundão Então soca soca no rabeto Toca com o preço So here we are, like we would Two feet apart, in different worlds Don't need to say another word No I should leave, in different worlds So here we are, like we would Two feet apart, in different worlds Don't need to say another word No I should leave, I don't wanna Quer agradar o buraco Vai ter que dar presentinho Quer agradar o buraco Vai ter que dar presentinho Quer agradar o buraco Vai ter que dar presentinho Quer agradar o buraco Vai ter que dar presentinho Quer sair com o DJ Ele vai te levar de carro Quer ir no peão comigo Eu levo pra andar de carro Aí tu senta No Kika se pode pede que eu gravo Senta, senta Da Kika se pode pede que eu gravo Senta, senta Da Kika se pode pede que eu gravo Senta, senta Da Kika se pode pede que eu gravo So here we are, like we would Two feet apart, in different worlds Don't need to say another word No I should leave, I don't wanna I don't wanna, I don't wanna